A garrafa está deformada, para você saber. A garrafa está deformada, para você saber, 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 para você saber E a silva está bem rápida. Meu Deus. Cadê? Acompanha. Acompanha, vem. Ai, tu me errou. Tem que medir. Espera aí. Vai lá, vai lá. Acompanha lá. Vem cá, fica a pé. Eu estou bem. Vamos lá. Vem lá, vai lá. Ega, foi bem longe, cara. Agora é a gente vai passar. João, deixa lá Ele derrou Pega lá no lugar Aline, Aline, grava o limite Ei, Pedro Ei, Pedro É melhor tu medir Porque ele tá ficando sem espato Vai lá Corre lá, Pedro Não dá Ei, Pedro Corre lá